Na cidade de Simonésia, a Polícia Militar Rodoviária prendeu três pessoas pelo crime de tráfico de drogas. Os militares, durante deslocamento para a cidade de Santana do Manhuaçu, se deparou com um veículo em que o motorista, ao perceber a presença policial, tentou se esquivar da abordagem parando o veículo em um posto de combustíveis. O carro com os três ocupantes foi abordado e durante as buscas foram encontradas uma porção de pasta base de cocaína, uma outra de maconha, balanças e material para embalar os entorpecentes. Na residência de dois, dois suspeitos, na cidade de Simonésia, tinha outra quantidade de drogas escondidas. Na casa foram apreendidas seis barros de maconha e outra porção de cocaína. Os suspeitos de 29, 27 e 18 anos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.